Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator É chato chegar A um objetivo num instante Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de eu Tanto de você Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava Você Eu gostava Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem de mim E o que me resta é só gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos fortes Meu sangue latino Minha alma cativa Rompi tratados Traí os frutos Quebrei a lança Meu sangue latino Minha alma cativa Minha alma cativa Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso Com um sorriso tão triste Quem era ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Ao ouvir Que a gente padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me Ela me disse Ela me disse Ela me disse adeus E se foi Nunca Nunca teve amor Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Ouviu Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Seu ninho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nada Mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Posso Posso Amar a quem quiser Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça De que vale ter tudo na vida O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale a beleza da flor De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei, outro alguém te ama, pensa que você, já me esqueceu Mas, ao senti-lo perto, tudo é tão deserto, você pensa em mim De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso de saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso de saber Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Nessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhar Foram sonhos tão bonitos Que sonhei em seu colo E apertava o teu corpo sem cansar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim onde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não estava em mim te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá A felicidade virá Não vamos chorar outra vez Meu amor Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos despedimos Com lágrimas nos olhos Com lágrimas nos despedimos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos Com lágrimas nos despedimos Se você souber Como estou vivendo Como estou vivendo Se você souber Que este sentimento Vai me enlouquecendo Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já perdi tudo o que pude E não posso esquecer Se você souber Se você souber Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já perdi tudo o que pude E não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas sei que eu canto Não vai parar A minha dor Olha Eu queria tanto E de ser batido Palavras lindas de amor Se você soubesse Que eu estou sofrendo Se você soubesse Que a minha vida Já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já perdi tudo o que pude E não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas sei que eu canto Não vai parar A minha dor Olha Eu queria tanto E de ser batido Palavras lindas de amor Pra ver O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Cadê você Cadê você Sorrir Então cadê você 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 Que escondeu de nós Uma verdade que insistimos em não ver. Não adianta mais Chorar o amor que já tivemos Existe em nosso olhar Alguma coisa que não vemos E nas palavras Existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade Começa num adeus Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Eu também vou tentar Sorrir em nossa despedida Não fale agora Não há mais nada O nosso show já terminou E é bem melhor que seja assim E é bem melhor que seja assim Nosso show Nosso show Nosso show Já terminou Já terminou Já terminou É mais uma apaixonada pra você assim Alô Ailton Martins Aquele abraço do Carlos Ney E é bem melhor que seja E é bem melhor que seja E aqui é o seu lugar E aqui é o seu lugar Não vou te esquecer Nem por um segundo Nem por um segundo Eu amo você Só sei te querer Você é meu mundo Você é meu mundo Infelizmente É o seu amor E é o seu amor Estou sofrendo com a sua decisão Mesmo chorando Não te peço pra voltar Por Deus Por Deus eu juro Eu não vou te esquecer Tenho certeza Que aqui é o seu lugar Não vou te esquecer Nem por um segundo Eu amo você Só sei te querer Você é meu mundo Não vou te esquecer Nem por um segundo Eu amo você Só sei te querer Você é meu mundo Eu amo você Só sei te querer Você é meu mundo Vamos trabalhar Para te esquecer Tendral 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 Um Tendral 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 Tendrang Se inscreva. 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 Se inscreva.